Fala Caipiros do Mato A galera do canal Pessoal, essa aqui é Aquela varredinha que eu fiquei Filmei, até filmei pra vocês, joguei no outro vídeo A varredinha pequena que eu fiz Passei a noite que o tatu estava passando E acabou que eu virei a noite e ele não passou Ele Ele vem dali Ele vem dali E atravessa pra lá Aí essa noite Ele passou, entendeu Essa noite ele passou e E passou na armadilha aqui E desarmou ela, mas não pegou Eu peguei a câmara de trilha ali E vi que ele passou, mas não tem como identificar 100% Vou olhar em casa E mostro pra vocês que a armadilha aqui foi boca de lobo Aqui ó Aí coloquei Ela aqui, ele passou E ela desarmou, mas não conseguiu pegar ele Ou ele pegou e escapou Não sei, acho que é onde que tem A raça da unha dele aí Que deu uma arrancada aqui Aqui ó Vocês vão conseguir ver aqui Aí ó Os gravetinhos tudo Sujo aqui no lugar que ele passou Aqui O lugar que ele saltou aqui ó Vocês vão ver na câmera de trilha Dá pra mostrar esse trajeto Mostra ele passando lá perto da Da câmera lá Da armadilha Aí ele atravessou e foi pra lá Igual eu já mostrei anteriormente aí Aí eu vou olhar aí o que aconteceu aqui E mostro pra vocês aí Beleza Aí pessoal Tem outra novidade pra vocês depois aí também Tá bom Aí sim que chega em casa Eu faço Dá uma olhada lá e Mostro pra vocês o que aconteceu Beleza Um abraço pra todos aí Todos os inscritos do canal Deus abençoe a todos vocês E dá uma força pra gente aí pessoal Quem não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Deixa um like pra gente aí Um comentário bacana Agradeço demais O canal tem crescido bastante Com a ajuda de vocês aí E que Deus abençoe a todos aí Nós vamos remando junto aí Beleza pessoal Um abraço pra todos aí Até mais Um abraço pra todos aí Um abraço pra todos aí Vamos lá.